Nós estamos aqui na sala de imprensa da cobertura do vestibular, onde todas as mídias e veículos que estão envolvidos na cobertura se reúnem. E muita gente que está trabalhando aqui não são apenas só profissionais, mas também bolsistas, alunos da universidade que estão se comprometendo em fazer a cobertura. Eu estou aqui com o Germano e ele vai falar um pouquinho pra gente como que é participar dessa cobertura. Germano, pra qual veículo você está trabalhando? Agência de Notícias da UFSM. É a primeira vez? Primeira. E o que você está achando da experiência? O bacana pra mim é que ano passado eu participei do processo do vestibular como candidato. E esse ano, participando como bolsista da agência de notícias, o cara acaba tendo um conhecimento maior sobre o processo. E ano passado, como eu sou de Caxias do Sul, que é um município-sede, eu acabei fazendo vestibular lá. Então eu não tinha vivência do campus ou todo esse entendimento de todo o processo que eu estou tendo agora. E tu faz jornalismo, né? Qual? Como que tu acha que isso vai te ajudar a praticar um pouquinho da profissão? Olha, o que eu estou percebendo que é bem bacana, sim, é que o processo durante o ano, ele exigia de nós que nós saíssemos pelo campus pra fazer matéria. Mas não tinha aquela urgência de produzir a matéria pra que ela seja a mais atualizada possível. E aqui na cobertura do vestibular nós temos que apurar, temos que fazer as entrevistas e já voltar aqui pro espaço da imprensa e já redigir a matéria o mais rápido possível. Isso que é o bacana que está ajudando bastante o senso de urgência, né? É bem mais corrido, né? Com certeza. Bom, então, obrigada, bom trabalho. Valeu, igualmente. Então é isso, voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a cobertura do vestibular 2014. Eu sou Vitória Londro para a TV Campos.